Gravar vídeo de ressaca, olha galera, é complicado, tá? Mas cá estou para falar com vocês em um vídeo importante, com recados importantes sobre o nosso RPG de The Witcher, o fim, o final do RPG de The Witcher, tanto a Ascensão dos Reinos como o Império do Sol, né? Quando eu falo sobre o RPG de The Witcher, entendam aqui, tá? O conjunto da obra, pessoal. Falarei sobre a próxima sessão, né? O episódio de número 14, que é um episódio muito importante, tá? Que pode determinar aí muitas coisas, até o fim mesmo, do nosso RPG, tá? De uma forma, entre aspas, não precoce, mas um pouco antes do previsto. E também, pessoal, irei falar sobre novos projetos que aparecerão aqui no canal, tá? Envolvendo RPG, novas mesas que aparecerão por aqui. Então esse vídeo vai ser dividido em tópicos e eu vou conversar com vocês, bater esse papo, até porque eu sei que tem muita gente, né, que acompanha o RPG aqui pelo YouTube, pelos vídeos que eu posto, dos episódios e tal, né? A gente faz muita coisa ao vivo, mas tem muita coisa que vem pra cá também. Então a forma mais fácil que eu encontro de conversar com vocês, não é nem fazendo post, sei lá, em alguma rede ou falando em algo, não. É vir aqui, gravar um vídeo e comentar, trocar essa ideia com vocês, até pra ter o campo dos comentários, né? Pra vocês conversarem comigo, debaterem, mandarem uma mensagem e coisas do tipo, tá? Então, pessoal, vamos aqui iniciar falando sobre o fim, o final do RPG de The Witcher. Sim, galera, o nosso RPG de The Witcher está chegando ao final, ao fim, tá? Tudo tem o início, o meio e fim. Eu sei que muita gente me manda mensagem, Pocolut, faz mais uma temporada, não acaba com o RPG, que isso, aquilo e tal. Mas, galera, infelizmente ou felizmente, né, tem os dois lados, tudo precisa ter um meio, um começo e, aliás, um início, meio e fim, tá? Isso faz parte. Uma obra a ser alongada por muito tempo, de forma desnecessária, não é legal, não é orgânico, fica chato, fica cansativo. Olha Supernatural aí, é uma série que eu gostava pra caramba. E depois de 500 mil temporadas, ficou chato. Então isso pode acontecer e eu não quero que isso aconteça com o nosso RPG de The Witcher, tá? O que eu tenho em mente, né, o que eu tinha, assim, já meio que na cabeça, pra onde nós iríamos, já estamos no final, tá, pessoal? É o último arco, é o último arco pra encerrar a história, tanto em Ascensão dos Reinos como o Império do Sol. Tem coisas, claro, que podem acontecer que eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer no final, porque depende dos jogadores, depende de escolhas e ações deles, tá? Mas, na minha ideia, pessoal, a gente teria aí mais algumas sessões, tá? Um número relativamente baixo, né, talvez 5, 6 sessões. Não é algo ali que duraria mais 10, 15, 20 sessões. Não, pessoal, e não teríamos, e não teremos, tá? Uma terceira temporada do RPG de The Witcher. Será fechado agora. Então eu quero que a gente, né, feche a história de uma forma legal, caso seja possível. Isso vai ser um fator determinante muito bacana no episódio 14, tá? Que eu vou comentar com vocês mais à frente aqui. E tudo envolve, claro, as duas mesas, tá? Esse projeto, pessoal, é um projeto muito importante pra mim, que eu fico muito feliz quando eu penso nele. É um projeto que eu tive a ideia inicial lá em 2019, 2020. E eu nunca imaginei que ele chegaria onde ele chegou, tá? Vocês sabem, eu sou muito fã de The Witcher. É uma das minhas franquias preferidas. E eu cresci jogando RPG de mesa, né? Então eu sempre tive um sonho de jogar o RPG de The Witcher e tal. Só que tentei aqui no passado algumas vezes no canal. Pra quem procurar, tem umas mesas antigas de RPG de The Witcher aqui. Que a gente fez algumas sessões, só que não dava certo. Não andava, o projeto acabava acabando, parando muito precocemente. E eu decidi mestrar um RPG de mesa, né, de The Witcher. E eu fiquei muito feliz com todos os resultados que a gente teve, tá? No período que a gente ficou parado, né? Os dois anos da primeira para a segunda temporada. Gente, vocês mandaram muitas mensagens pra mim. Eu sou muito grato por isso, porque essas mensagens me animaram muito pra voltar com o projeto. Pra retornar com o projeto. Então foi muito legal, né? Vocês, assim, são o combustível disso tudo. Porque a galera dá uma força insana, velho. Isso é muito massa pra gente que tá jogando, eu que tô mestrando. É muito legal ver o feedback, o carinho, o reconhecimento de vocês. É coisas... Eu sei que é clichê falar isso, é até idiota, mas não tem preço, velho. É isso que vale, sabe? É o mais legal. É ver a galera se envolver, fazer teoria da história, o que vai acontecer. Isso é o mais da hora. Só que tem que chegar no final, pessoal. Calma que outras coisas e outros projetos chegarão, tá? E vocês vão se divertir. Igualmente, eu garanto, tá? Já temos duas mesas engatilhadas. Eu vou falar aqui neste vídeo pra vocês. Em breve teremos anúncios e tudo mais. Mas aqui é pra conversar. Então sim, pessoal. O nosso RPG de The Witcher está chegando ao fim, ao final. E aí eu já aproveito pra falar do episódio 14. E o primeiro recado importante, pessoal, é que neste domingo, tá? Agora, no dia 7 de abril, a gente não vai ter sessão, tá, galera? A gente vai ter no outro domingo. Então, não vai rolar ao vivo domingo e nem reprise segunda aqui no canal, tá? A gente não vai conseguir jogar esse final de semana. É aniversário do Azul, do SMzinho. Parabéns pro Azul, inclusive, aí. E ele tá lá, né, festejando, curtindo, obviamente. E a gente não conseguiria marcar pra jogar agora. E não tem problema. A gente joga na semana que vem, retornando ao normal. E o mesmo vale para a outra mesa também, tá? Do Império do Sol Negro, tá? Que é a mesa que o Zanfas, né, joga. O Zanfas tá lá com o SMzinho também. E ele joga também. Então, como o Zanfas do Ibura, né, viajaram essa semana. O Ibura também tá lá. A gente não ia conseguir jogar as duas mesas. Então a gente vai jogar na semana que vem. Beleza? E aí, falando sobre o episódio 14, né, do Ascensão dos Reinos. Inclusive, também, já fazendo um gancho com o Império do Sol. É o seguinte, pessoal. Vamos lá. O episódio 14, do Ascensão dos Reinos, vai ser um episódio muito importante, tá? Por quê? Porque vocês sabem, pra quem viu o episódio 13, que o grupo, né, não tá numa situação muito boa perante a uma boss fight importante, que é o Krulo. Que é um apóstolo de Lilith. É um boss importante da história, obviamente. E o grupo chegou nele. Eles tão duelando contra ele. E assim, galera, né? Eles não tiveram ali uma sorte muito grande, estratégias boas pra enfrentar o Krulo. E ele acabou ficando sozinho por muito tempo. Ele deu muito dano neles. E eles chegaram agora na segunda forma do boss. A gente encerrou a sessão nesse momento. Então tem toda a segunda forma dele. E eles não estão, tá? Nas melhores condições pra lutar com ele. Eles podem vencer? Claro que podem, tá? Dependendo de estratégia, de escolhas que eles vão fazer, de coordenação que eles vão fazer, que é uma coisa que o grupo até então não demonstrou muito, tá? Eles podem vencer, é claro, tá? Mas é difícil. É difícil. É bem difícil, tá? De todos saírem vivos, de não terem perdas, isso, aquilo. É complicado. Pode acontecer. É claro, pessoal. Pode acontecer, tá? Mas será um combate desafiador. Com certeza, o combate, a situação mais desafiadora que eles vão enfrentar até agora. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso aqui pra colocar medo em vocês. Nossa, olha o mestre querendo jogar contra os players. Não, não é isso de forma alguma, pessoal. Eu tô falando isso porque eu sei que podem gerar frustrações. E nós estamos num ponto, tá? Da campanha que eu não vou mais aliviar. Não vou. Estamos no final. Eles já jogaram muitas sessões, tá? Eles já estão aí bem, né, treinados pra combates importantes, combates, né, que tragam ali desafios. Porque se fica em algo muito simples sempre, não tem até a sensação de recompensa, caso eles venham vencer, tá? Então, assim, eu não tô aqui dizendo que eu tô jogando contra eles. Não é isso, pessoal. Mas isso é RPG, tá? RPG são escolhas e consequências, ações e reações. E isso acontece, tá? Então, eles tiveram algumas ações durante o combate primário contra o Krulo, que talvez não foram as melhores escolhas. E gerou essa consequência agora, essa situação que eles vão ter que lidar, tá? E vai ser, sim, difícil. Então, eu não tô aqui dizendo que, nossa, eu quero, sei lá, matar um personagem. Não é isso. Por mim, meu, eu queria que eles chegassem todos vivos no final, pras coisas acontecerem de uma forma natural. Mas pode ser que isso não aconteça e isso pode gerar frustrações. É por isso que eu estou falando sobre este assunto neste vídeo. Porque pode ser que venha acontecer coisas no episódio 14, morrer algum personagem ou mais de um, morrer, sei lá, todo mundo, e gerar frustrações na galera, tá? E eu não quero que isso aconteça. Então, tô preparando vocês, tá? Pode ser que nada disso aconteça. Que eles passem numa boa, que eles tenham boas estratégias, coordenações, enfim. Lutem como um time de verdade e vençam ele, tá? Isso pode rolar, mas como pode ter um outro lado. Então, eu não quero que vocês fiquem frustrados, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Até o pessoal falando, pô, Colute, cria um Deus Ex e não sei o quê. E não é assim, galera, tá? Não é assim que funciona, especialmente no final, onde nós estamos, tá? E eles vão ter que jogar. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser também, tá? O episódio 14. Pensando como a situação toda, como até o lado mais jogador do que mestre, tem caminhos, sim, pra eles vencerem. Eles têm recursos pra vencerem o boss ainda, mesmo na situação que eles estão, tá? Falo pra vocês tranquilamente que existem caminhos, sim. Porque eu conheço a ficha deles. Eu sei a ficha do inimigo, eu sei a ficha deles. Sei o que eles possuem de recursos. Eles têm meios pra vencer, mas não será fácil, tá? Então, a gente vai ter que esperar, porque assim como vocês, eu não sei, pessoal, o que vai acontecer no episódio 14, tá? Então, eu espero muito que eles consigam se organizar melhor agora, né? Lutar de uma forma mais organizada, como o time. A gente viu que no começo do combate do episódio 13, contra o Krullo mesmo, eles deixaram ele muito tempo sozinho. Isso aqui não é uma crítica a eles, não é isso. Mas é a forma como eles escolheram jogar. Aquele combate teve consequências. E eles já jogam assim ao tempo, né? Então, tipo, eles deixaram o boss que é ranged, né? Ele jogava à distância, muito sozinho, durante muitos turnos. E ele arregaçou geral, tá? Quando eles chegaram no boss, acho que 3, 4 turnos no máximo, eles deitaram ele, tá? Então, eu achava que eles iam fazer isso antes, né? Eles iam chegar no boss antes, mas eles deixaram ele muito tempo sozinho. E eles fizeram isso em outras oportunidades, né? O próprio Baltazar, a última boss fight, também ficou sozinho. A luta lá contra a turma do Vitron, né? Que o feiticeiro ficou sozinho. Arregaçou eles. Foi o episódio que a Elise cai lá e morre, né? E depois tem todo o plot, né? Com a Lilith e tudo mais. Então, assim, são escolhas. É como eu falei. RPG é feito de escolhas e consequências, ações e reações, tá? Então, é um estilo de combate que eles usam. Que eles jogam mais assim, né? De cada um ir mais pra um canto, jogar mais sozinho e tal. Então, veremos como é que será esse próximo combate, né? Se eles vão continuar assim ou se eles vão mexer. Mas, é o que eu falei, pessoal. Tudo pode acontecer. Então, estejam preparados. E assim como vocês, eu também tô muito ansioso pra esse episódio. Pra descobrir o que vai acontecer. E aí, claro, pessoal, que tudo isso envolve a mesa depois dos generais. O Império do Sol. Time lá do Ibura, dos Anfas, da Mermaid, do Mate e do Yuri, tá? Do Klaus e da Ravenna e tal. Então, assim, tudo pode rolar. E tudo tá conectado. As duas mesas estão diretamente conectadas. Pra quem tá assistindo os dois RPGs, sabe disso. E aí, claro, a gente vai ter um desfecho macro disso tudo. Caso venha acontecer o pior no episódio 14. Em Ascensão dos Reinos. Mas eu tô torcendo muito pra eles. Espero muito que eles consigam superar esse desafio. Todos eles sobrevivam. Espero muito que isso aconteça. Mas, volto a dizer, pessoal. Caso aconteça alguma outra circunstância, não fiquem frustrados, tá? E, bom, pra fechar, vamos falar sobre os novos projetos. E já aproveito aqui de cara, pessoal, pra anunciar pra vocês que uma nova mesa vai começar em breve. Uma mesa de Vampiro à Máscara. E essa mesa vai ser legal pra caramba. Será mestrada pelo Mate, pessoal. O Mate, que é o Klaus no RPG de The Witcher. E os jogadores serão Colucci aqui, que vos fala. Zanfas e Bura. E a Isabela. A Isabela é uma jogadora de RPG bem experiente também. Participa de vários projetos. Joga na D20. Tem os projetos dela. Participa de várias mesas. E ela vai jogar com a gente. Ela ainda não jogou nenhuma mesa aqui no canal, tá? Vocês conhecerão ela pela primeira vez por aqui. Mas ela vai ser uma adição super legal. Tenho certeza. E essa mesa vai ser bacana demais, pessoal. Então, é um sistema diferente. É Vampiro. A gente vai jogar ao vivo. Vou trazer os episódios aqui pro canal também. E vai ser algo bem diferente de The Witcher, do sistema de D&D. Então, pra quem acompanha o The Witcher, vocês terão um choque grande positivamente falando, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir bastante o RPG de Vampiro. E também, pessoal, o RPG de Dragon Ball. Que aí, eu irei mestrar esse RPG. Já determinei o sistema. Tô formando o grupo. Em breve, novidades pra vocês também. Com divulgação, artes e tudo mais. E vai ser um RPG que eu vou ter um carinho muito grande pra produzir. como um grande fã de Dragon Ball. Dragon Ball, pessoal, é a minha obra preferida. É uma paixão enorme que eu tenho na vida. E eu quero fazer esse RPG de uma forma muito legal. Como um fã para fãs. E também como homenagem ao Akira que teve a sua passagem esse ano. A gente sabe de tudo isso. Fiz vídeo no canal falando sobre esse assunto. Sobre ele. De como o Akira é uma pessoa completamente importante na minha vida. E como o Dragon Ball, né? Até aqui tem alguns bonecos meus aqui de Dragon Ball. É algo completamente importante pra mim, né? Tem um Gokuzão tatuado aqui também. Porque eu amo de paixão. Então eu quero muito fazer esse RPG pra vocês como fãs. Eu como fã. E em breve a gente vai ter novidades. Enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então é isso, pessoal. Projetos acabam. Projetos se iniciam. Temos muita coisa pela frente. Eu quero abraçar muito esse lance do RPG de mesa. Especialmente aqui no canal. Porque é uma paixão grandiosa que eu tenho. Amo muito. Vocês sabem disso. Pra quem me acompanha mais tempo. Desde 2018 eu tento trazer mesa de RPG de mesa pra cá. E agora vai. Eu espero que dê certo. E conto muito com o apoio de vocês também. Então em breve, pessoal. Mais novidades sobre esses novos projetos. E também chegando ao final do RPG de The Witcher. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou ali alguma dúvida pode comentar aqui embaixo no campo dos comentários. Tamo junto demais, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Valeu. Falou. E sia.